E aí, galera! Tudo bem? Bem-vindos ao canal PeterPlay! E aí, players! Beleza? Bem-vindos ao canal PeterPlay! Eu tô muito animado hoje, já deu pra perceber, mas é por um ótimo motivo, pessoal. Hoje nós vamos abrir Fortnite! Sim, galera! Eu trouxe aqui pro canal duas versões de Fortnite. Na verdade, eu já tenho três. Eu tenho essa daqui. Nessa versão de Fortnite, que ela é mais um boneco estático, ele não tem muitos pontos de articulação. E hoje, eu tô trazendo pra vocês essa versão aqui do Fortnite, que é a oficial, original e a fã de Vitas trouxe pro Brasil pra gente. Olha aqui, galera! Tem muitos pontos de articulação. No total, são 22 articulações. Então, tipo, o boneco vai poder até dançar, assim, junto comigo, né, galera? Ele é oficial, ele é original e é o Rex. Aqui na parte de trás, mostra também os outros dessa coleção. Aqui mostra alguns que já aparecem, né, digamos assim. E tem muitos outros também. É uma figura de 7 polegadas. É um action figure, né? E olha só, galera! Todos aqui da coleção e muitos outros ainda aqui estão por ver. Então, eu vou começar, então, abrindo com o Rex, que vai ser o primeiro Fortnite dessa série aqui da minha coleção. E depois, eu abro os outros pra mostrar pra vocês. Então, vem comigo. Eu acho que o Globnerde, aqui mesmo, vou sentar aqui. Porque aqui fica mais fácil. Eu fico aqui perto das minhas nerves, que já me trazem, assim, né, uma coisa meio ratatata. Tá? Então, vamos nessa. Ai, ai, eu não canso de ver essa caixa aqui. É muito da hora. Muito, muito da hora. Então, vamos abrir aqui. Vocês viram que a caixa do Rex é verde, né? E a caixa dos outros não é verde. Então, tipo, tem até uma certa diferença conforme o personagem. Deixa eu puxar aqui. Aqui tem um selinho de autenticidade também. Todo produto original do Fortnite tem esse selinho aqui. Os outros também, inclusive, nas outras coleções, os outros tamanhos também. Eu vou ter o selinho, depois eu mostro pra vocês. Vou deixar ele aqui. Ó, ele veio um blister desse jeito. O blister é transparente. Então, o que dava cor no fundo da caixa era isso daqui, ó. E ali tem a base pra deixar ele de pé. E depois a gente tira. Então, aqui estão, primeiro, as armas do Rex. Deixa eu tirar aqui. Galera, olha a riqueza de detalhes disso, pessoal. Olha isso. Incrível, né? Aqui tem a parte que ele vai segurar também. Ele é todo numa pintura fosco. Então, é tipo, é muito incrível. Aqui tem a parte dos dentes. Muito bem feito, muito bem trabalhado. E aqui tem a arma. Olha essa trabucona aqui, gente. Muito maneiro. Aqui tem o torpedo que ele lança. Com aquele sorriso maroto, né? Também toda pintada. E ela é cinza chumbo, né? Fosco. Aqui temos a mochila dele. A parte que encaixa nas costas dele. Por isso que tem esse pino. Aí tem as barbatanas aqui, na cor laranja. As patas. E agora eu vou ter que cortar aqui, porque ele vem preso aqui na parte da caixa. Vamos soltar o Rex. Já vão escrevendo aí embaixo nos comentários, galera. Qual é o skin preferido de vocês? Qual é o personagem de Fortnite preferido de vocês? Quero saber, hein? Vai fazer um pouco de barulho agora. Pronto. Tirei aqui. E olha só, galera. Que maneiro. Bom, tem realmente 22 pontos de articulação. Porque ele é totalmente articulado. Tem articulação até na ponta do pé. Olha pra isso. Então você pode deixar ele tipo assim, como se ele fosse já sair pra correr assim, ó. Porque ele já tá dando um arranque aqui, ó. Tem articulação na ponta do pé. A articulação dele é de clique. Então você põe em diversas posições de pouquinho a pouquinho assim, ó. Não é aquela figura mole que você ou deixa reto ou deixa dobrada. Não. Ele tem inúmeros pontos de articulação. E olha, é bem firme mesmo a articulação. Aqui tá a cara dele. Dentro da máscara. Deixa eu ver se dá pra tirar aqui o capacete. Eu acho que não. É preso no rosto, galera. Não dá pra tirar, não. Se tirar, vai ficar zoado. Vai ficar tipo assim, a cabeça faltando cabelo. Ele é assim e não vai sair dessa parte aqui do capacete dele, né? Na máscara dele. Bom, o uniforme dele é todo assim. Igual mesmo no jogo. Tem aqui as partes laranjas, assim como a tua em cima. E a parte aqui também. A mão dele vem nessa posição. Porque, óbvio, é pra segurar as armas, né? Então ele já pode segurar aqui a trabucona na mão direita. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Bom, meu filho, você tem que abrir um pouco mais a mão. Aí, aí. Segurou aqui na mão direita. Aí dá pra colocar na outra mão, assim, segurando. Ou dá pra colocar essa outra aqui na mão dele também. Segura aí, meu filho. Pronto. Encaixou. Olha só. Daí aqui na parte da frente é assim. Ele tem as joelheiras junto com a caneleira aqui. No pé ele tem essa parte aqui de chumbo. E a mochila tem um pino pra encaixar aqui nesse buraco. Desse jeito, assim. Muito maneiro, né? Eu provavelmente vou deixar o Rex junto com os meus outros action figures também. Lá onde eu gravo os gameplays no canal. Tô prometendo já pra vocês fazerem um vídeo mostrando, né? O lugar onde eu gravo os gameplays. E assim que estiver tudo pronto, com todos os meus bonecos lá, eu mostro pra vocês, faço um vídeo aqui pra vocês no canal. E agora, eu vou pegar aqui a base dele, que fica dentro da caixa. Se bem que ele já para muito bem em pé sem a base. O bom dessas figuras assim, que eles já são rígidos, né? A parte dos joelhos são bem finos e daí dá pra parar. Mas ainda tem a base. A base é legal porque tá escrito Fortnite na base. Ó, é assim. Tem os dois pinos pra pôr os dois pés. Tá escrito Fortnite, aqui em cima é meio poroso. E aqui embaixo é assim, liso. Daí você conecta aqui, ó. No calcanhar. Nessa parte. Desse jeito. Aí, galera. Olha isso. Da hora, né? Bem maneiro mesmo. Então, a figura aí tá pronta pra deixar na sua coleção, na sua estante, no seu quarto, no seu quarto gamer. Mas também tá pronta pra sair da base e você criar as suas próprias aventuras de Fortnite com seus bonecos action figures, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Você pode sugerir algum jogo pra eu jogar aqui no canal Peter Play. E também pode sugerir algum brinquedo que vocês queiram assistir. Tipo assim. Tem Nerf. Tem. Bem Blame. Bem Blame. Borde. Infinitinado. E muito brinquedo legal. É só escrever aqui nos comentários. Vou ler o seu comentário. Eu posso fazer a sua sugestão. Então, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. Tchau. Tchau.